Trouxe mais camisa aí pra nós ver? Trouxe aí a do Cruzeiro. Essa foi a última também? Essas todas que eu joguei, né? Todas que eu usei elas. Legal, legal, legal. O Juventude também, né? Que ano tu jogou no Juventude? Joguei 89 e 2 mil. Ah, legal. Por duas passagens. Vamos deixar o brasão de todos aí. Esse aqui é da portuguesa, né? Esse foi de 96? 94 a 96. Essa aqui foi de 96. Isso. Essa é de 96. Legal, cara. Bacana, bacana. E eu tenho a torcida do Grêmio também, que eu joguei 8 anos, né? Também tem. Estão todos aí. É, que... Fora algumas, né? Sim, que tem as outras. Também tem sabor especial, né? As equipes que... Onde eu vou hoje, tenho todas as portas abertas, né? Que bom. Então isso...